Vamos até Campo Grande nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo. Quem está por lá é o meu amigo Matheus, que traz os destaques desta manhã de quinta-feira. Bom dia, Matheus! Bom dia, Israel! Bom dia a toda a nossa audiência! Hoje eu trago uma boa notícia para o setor da economia, porque a receita com a exportação de produtos industriais aqui do Estado alcançou 517 milhões de dólares no mês de maio. Esses dados são do levantamento do radar industrial da Federação das Indústrias aqui de Mato Grosso do Sul, a FIEMES, indicando um crescimento de 5% em relação ao mesmo mês de 2022, quando esse valor ficou em 490 milhões de dólares. Esse foi o melhor resultado mensal já registrado em toda a série histórica da exportação de produtos industriais aqui de Mato Grosso do Sul. No acumulado de 2023, a receita total alcançou pouco mais de 2 bilhões de dólares. É um crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2022, quando o valor ficou em 1 bilhão 942, desculpa, resultando na maior receita já alcançada nesse período, de janeiro a maio. Os segmentos industriais que apresentaram maior participação nas receitas foram celulose e papel, complexo frigorífico e óleos vegetais e demais produtos de sua extração, representando 79% das exportações nesse período de janeiro a maio.